Oi gente, tudo bom? Vamos fazer mais uma receita hoje, agora de junho, né? Da comemoração à festa junina. É uma receita muito prática, fácil, não precisa ir ao forno, nada. É só bater no indicador e botar pra gelar. Enquanto isso, roda a vinheta. O que é que você vai fazer hoje pra gente, dona Beth? Segunda receita aí, especial de festa junina, semana passada o pessoal amou, ainda mais você de caipira, hoje você voltou caracterizada, né? De novo. Vocês viram a minha pinta? Não é uma pinta, é uma verruga. Olha lá o culpado, ó. Eu falei pra ela, em minha defesa, que ao longo dos anos as pintas elas crescem de tamanho, não é? Aham. Ai meu Deus do céu. Gente, comenta aí também se ficaria legal a dona Beth pintar o dente. Ah não, pintar dente não. Sabe quando você vai na festa junina, quando você é criança, aí você pega um lápis de olho preto e passa o dente pra circular que seu dente tá ali. Fode? Então, falei pra gente pintar. Comenta aí pra ela pintar tudo. Não, seria legal sim, gente. Seria legal. Brinquei, mas seria legal sim, viu? Vamos entrar na brincadeira, não é mesmo? Tudo é brincadeira. Não pode levar muitas coisas a sério, né? Então, a gente vai fazer hoje Romeu e Julieta. É uma sobremesa muito fácil, né? Rápida, prática. Rapidinho você faz. Então, vamos começar, gente. Vai uma caixinha de leite condensado. Ah, eu vou colocar. Deixa eu... Coloquei aqui, esqueci. Tem que hidratar a gelatina. Hidratar não, já coloquei pra hidratar, tá gente? Tem que derreter ela. Eu peguei três... É um pacotinho de gelatina, né? Em color. Aí eu coloquei três colheres de sopa de água e deixei hidratando. Agora é só colocar no micro-ondas por dez, quinze segundos. Mostra aí como é que fica então o alabrete. Ah, derreti quinze segundos. Agora eu vou colocar aqui junto, né? Aqui tem uma caixinha de creme de leite. Eu não sei se eu falei no começo, gente. É Romeu e Julieta de travessa, tá? Não sei se é a idade, que aqui é. Tô meio esquecida das coisas que eu falo. E aqui tem trezentas gramas de creme de leite. E ó, saiu todinho. O creme de leite que vai dar ali o sabor com meio de queijo. Isso, o sabor do queijo, né? Agora bater bem até misturar. Tô dando uma mexedinha aqui na lateral, porque sempre gruda as coisas, né? Tem que aproveitar bem. Aí, gente. Só bater tudo rapidinho. Só bater, só bater tudo. Rapidinho. Agora a gente põe aqui na travessa. Aí a gente bota pra gelar, tá? Umas três, quatro horas, até firmar. Bem, né? Porque tem uma gelatina aqui. E enquanto isso, a gente vai fazendo a cobertura daí, tá? A goiabada. Ah, eu tô tampando. Colocar o dedo na tomada. Tô desligada. Aí a gente tampa pra não pegar cheiro de geladeira, né? Vamos deixar lá até ele firmar. Gente, pra caldinha, a gente vai colocar aqui na panela 300 gramas de goiabada, picadinha assim, ó. Que é mais fácil, né? Pra derreter. E agora, 150 ml de água. Não precisa colocar açúcar, nada, tá? Só derreter bem essa goiabada. Agora a gente liga o fogo aqui. De novo. De novo. Pode refletir isso aí, por favor. Vai me falar cinco vezes. Vai ser isso pro resto da vida. Gente do céu. Gente, ó, derreteu. Ó, rapidinho. Cinco minutinhos e já derrete. Agora é só desligar e esperar esfriar. A gente vai esfriar aqui, enquanto isso vai endurecendo lá, né? Só pra lembrar, não pode colocar quente assim não, viu? Em cima lá, porque senão mistura tudo, né? Tem que esperar firmar bem lá e esse aqui esfriar bem. Ó, gente, já tá firme. Quantas horas que ficou assim? Ficou umas quatro horas mesmo. Umas quatro horas. E agora a caldinha também esfriou. A gente vai finalizar com a caldinha de goiabada, que a gente derreteu a goiabada, né? Coloca aqui por cima. Sabia que o meu Julieta é uma das minhas convidações favoritas da vida. Ah, esse você vai comer, né? Nossa. Rapidinho essa sobremesa, né? Demora mais pra gelar, né? Pra firmar, porque... Pra fazer ela é muito rápido. E aí, tá pronta a nossa sobremesa, gente. Agora vamos servir, provar pra vocês verem, ver a textura, como é que ficou. Tchau, tchau, tchau. Ó, gente. Mas ficou muito gostoso. Já comi aqui já, mas vou comer pra vocês verem. Sabe? Tá irresistível. Simula como se fosse a primeira vez que você tá comendo, né? Pode ver. E aí? Tô fingindo que é a primeira vez, mas ó, já comi. Muito gostoso, gente. Você pensa que vai ficar grosso por causa da gelatina? Não, tá bem cremoso, ó. Mas ficou muito gostoso. É uma textura levinha, né? Uma textura levinha. Um gostinho bem de queijo mesmo. Aí tá muito bom. É o verdadeiro Romeu e Julieta. Então tá bom, gente. Se você gostou dessa receita, curte, comenta, compartilhe. E se inscreva no canal, tá? Vai lá, gente. Se inscrever no canal do Menino Prendado, tá? Tchau, beijo. Fica com Deus, viu? Tchau, beijo. Tchau, beijo. Tchau. Tchau. Tchau.